Qual a relação entre a NBA, os principais atletas da liga e o seu pitch? Fala galera, Augusto Tons aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu vou falar pra vocês qual a principal relação dos atletas de ponta da NBA com o seu pitch. Hoje é final da NBA e pode ser o último jogo da série e pode dar o título ao Toronto Raptors. Mas qual que é a relação da NBA e dos seus principais craques com o seu pitch? Eu vou usar um exemplo de um ex-jogador que hoje já se aposentou, que é o Kobe Bryant. Que ele falava que o principal fator de sucesso pra ele é o treinamento. Ele passava horas e horas treinando. Logo na infância e na adolescência ele passou a treinar e a se dedicar mais do que todos os outros anteriormente. Isso fez com que ele se tornasse mais eficiente do que todos os outros jogadores no seu nível. E cada vez que ele treinava, mais ele se aperfeiçoava, melhores eram os seus resultados. E pra você ter sucesso, o ponto principal é o treino. Então, treinamento vai ser fundamental pra qualquer área da sua vida. Principalmente quando for realizar o seu pitch. E tem diversas formas de realizar esse treinamento. Você pode treinar com os seus sócios, você pode treinar com uma câmera, você pode treinar para um espelho. E o ponto principal é não deixe de treinar. Não vá despreparado. Quanto mais você treinar, maior a sua probabilidade de aumentar o seu resultado e conseguir o que você espera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, deixe aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo pode ser importante pra alguém que você conheça, fique à vontade em compartilhar. E até a próxima.